Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feito o processo de validação aqui na Take M7. Eu vou mostrar aqui o robô, é um dos robôs que eu opero, porém teve uma das pessoas que é usuária do robô, ela tem instalado na conta dela e tal, e ele é o robô do copy, inclusive, porém ela tem, que ela comprou, ela adquiriu o software para ela, e ela falou, olha, o M8, numa configuração tal, deu um resultado bem bacana, aí eu vim e validei, né, então ela sempre está melhorando ali, otimizando, entende bastante do assunto também. E aí o que eu falei? Eu falei, poxa, vamos ver como é que é isso que ela passou. E eu fiz a configuração que ela mandou, né, claro que, tipo assim, a gente não tem como descobrir tudo, eu tenho 10 ou 9 robôs operando para clientes e tenho 16 no total, estou um pouco mais hoje, operando para mim. Porém, nem tudo a gente consegue, né, tipo, otimizar e tal, e ver. E ela viu esse, que eu achei bem bacana também, olha, ele deu um pior cenário de 3 mil, né, e um faturamento de 13 mil. Ou seja, é um resultado bacana isso dentro de... desde 2020, tá bom? Analisando aqui dados desde 2020, né, ó, tá vendo? 2020, pra cá. Dá um torno de... se a gente pegar aqui, ó, 40% ao ano. Tá muito bacana isso, tá bem legal mesmo, né? Então, a curva de capital tá aqui, ó, tá vendo? E aí eu vejo mês a mês como que foi. Olha que interessante, ó, tá vendo? Mês a mês eu sei como que foi. E realmente dá em torno de 40% ao ano, tá vendo? 4 mil, 3 mil e 600, 4.600 e tal. Então, por exemplo, esse aqui já é mais uma configuração que a gente coloca pra rodar, né, e com um setup que é diferente, porque o M8 ele opera de um jeito, e ela achou um outro jeito que também é lucrativo. E olha que interessante, né, então, tipo, dentro do mesmo operacional a gente tem meio que vertentes, né, diferentes da estratégia. E isso faz com que a gente consiga não deixar nossos ovos todos numa cesta, né, a diversificação dentro do Forex, no caso, né, que a gente só opera o Forex nesse caso. Então, olha que bacana, ó, todos os meses positivos, tá bom, certinho. Já fiz um testezinho de robustez aqui também, fiz uma análise de portfólio de Monte Carlo. O pior cenário aqui, eu não considero esse, né, porque esse aqui foi de stop, e sim esse daqui, né, que é o, esse resultado aqui, 3.200. Eu considero esse resultado, ou seja, numa conta ProCent, né, quem opera a conta ProCent com 100 dólares, por exemplo, lá no Take M8, né, que a gente tem o M8 instalado, daria uma média dessa aqui, né, porque ele tá lá numa configuração que é um pouco diferente dessa, mas mostra quase o mesmo resultado, e também que é lucrativa, entendeu? Então, poxa, aí é mais uma configuração que a gente pode colocar pra rodar. Essa é a importância de você ter um portfólio, né, de operações rodando, porque enquanto uma tá bom, a outra tá mal, a outra tá mais ou menos, isso é bem interessante, né? Também aqui eu vou mostrar o meu resultado diário aqui do mini índice, né, 1.470 aqui, com o nosso indicador. Se você não conhece o nosso indicador, o link vai tá aqui na descrição também. Hoje foi bem legal pra operar, teve uma comprinha aqui que ela chegou a pagar cento e poucos pontos, mas se você estopou, estopou 136 pontos, aí já deu essa pernona de alta aqui, aí depois já virou negativa aqui, já ficou essa perna de baixa aqui, e o mercado aí tá rolando aí no decorrer do dia, tá? Mas eu já bati minha meta aqui, a gente operou até mais ou menos nessa região aqui hoje, e deu tudo certo, tanto nós quanto os alunos lá do nosso grupo, tá bom? O nosso gerenciamento aqui já tinha batido, já não poderia ter ultrapassado não, eu fiz um pouquinho mais, levei um stopzinho na última operação, mas tá perfeito, tá ok? Então, é isso daí, pra vocês que não entendem sobre otimização e nem gerenciamento, isso aqui eu só tô mostrando porque, tipo assim, é o M8, é um robô que a gente opera, e de maneira configurada, é um modelo um pouco diferente, e mesmo assim deu resultado, né? Então, isso é bem legal, né? Tem pessoas ali que tá operando com o M1, com o M2, o M3, o M4, o M5, tá bom? A gente tem o 6 também, aí o 8, o 9 e o 10, então esse daqui, pra vocês terem uma vertente do M8, que é basicamente essa opção aí, é essa... opção não, perdão, é esse robô aqui, tá ok? Porém, com uma configuração diferente, isso até se enquadra num teste de robustez. O que é teste de robustez? É quando você tem a sua estratégia e você fica, é meio que mudando ela com o software, pra ver se ela performance legal em outros cenários, em outro time frame, em outro, por exemplo, stop gain, stop loss, você vai meio mudando ela, e esse aqui foi uma mudança bem drástica, inclusive, né? Que ela colocou lá, e mesmo assim deu um resultado muito bom, eu gostei pra caramba, né? Teve esses momentos aqui, mas esse aqui foi algum cenário que é o ativo, inclusive, tem até um detalhe que eu vou comentar, quem entra no COP agora, o que que acontece? Esses cenários aqui, dessas altas, todas essas vezes que tem esses declines aqui, né? Igual aqui foi... onde foi pandemia? A pandemia foi aqui, né? A pandemia foi aqui em 2020, e aqui deve ter outros cenários da moeda, né? Algum momento aí meio que drástico da moeda. Só que a gente instalou agora um filtro, né? Vai entrar em ação já, acho que semana que vem, e na outra, no máximo, vai entrar em ação um filtro que a gente chama de filtro de notícia. Ou seja, X minutos antes e X minutos depois da notícia, o nosso robô não vai operar. E isso protege da gente entrar num momento ruim de mercado e evitar esses drawdown, né? A única parte, vamos supor, ruim desse negócio, é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês o backtest com a notícia ainda, tá bom? Nós estamos pensando numa ideia pra gente também, no backtest, pegar como se comportou, né? Quando não operou na notícia. Mas, por enquanto, eu não consigo. É um pouco mais aprofundado esse detalhe. Inclusive, quem souber de alguma forma e mais fácil, quiser me chamar também, pode me chamar que eu sou totalmente ouvidos aí, tá ok? Mas a gente vai evitar esses cenários aqui, ó, de grandes distorções de preço naquele par de moeda. Porque, quando a gente estiver operando, naquele momento, vai... No nosso gráfico vai aparecer, por exemplo, assim, uma linha assim, ó. Vamos supor que desse horário até esse horário, a gente tem notícia três touros. Então, ele não vai operar nesse momento aqui, entendeu? Então, é assim que ele vai funcionar. Então, é um filtro a mais que a gente está adicionando pra proteger ainda mais o capital da galera lá do Cop Trade, né? Dos nossos clientes do Cop Trade, tá bom? Então, se você não conhece os nossos serviços, os nossos trabalhos aí que a gente vem fazendo, aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem todo o passo a passo, né? Falando sobre o nosso copy, sobre o nosso indicador, falando sobre as nossas produções de robôs, a gente desenvolve robôs, tem uma equipe também na TakeM7 que desenvolve robô, tá ok? A nossa boleta, a ChartPares, tá bom? A boleta pra você operar no MetaTrader 5, praticamente igual a lógica, tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição, tá ok? Um grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.